O Uber nunca deu um dia de lucro. O Uber nunca deu e também nunca vai dar. O Uber é uma empresa do zumbi. Ele é filha do juros negativos. Ele tá em expansão. Mas ele é criado pra estar sempre em expansão. No dia que ele não tiver em expansão, ele deixa de existir. O senhor me permitiu uma correção. Como é que um policial civil chegou no Bitcoin? É isso. Não sei se você já assistiu aquele filme, Uma Linda Mulher, que a puta pergunta ao cara você estudou quanto, você se formou no segundo grau e ele fala assim, eu fui até o fim, não é isso? Sim. Pra mim, eu posso dizer a mesma coisa. Eu fui até o fim. Eu não estudei a teoria da empresa. Eu fui estudar a teoria da empresa na sala que Vivante fez a defecção dele em Bolonha. Eu recebi pra estudar em Bolonha, em Hamburgo, em Roterdã, em Chicago. Conheci Nobels pessoalmente. Eu achava que a academia no Brasil era uma merda. Eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos. Eu fui o primeiro do Brasil no Enad de Engenharia e Produção. Formei pro Extraordinário Aproveitamento. Fiz mestrado com Lauda Máxima. Então, tipo assim, eu fiz uma carreira acadêmica completa. E eu percebi que era tudo mentira, que as pessoas eram fraudes, eram uma merda. Porque o Tablet Lab diz, né? Que cada vez a instrução formal é oposta à educação real. Isso é inevitável, né? Que a gente tava conversando... Que se tiver pós-doutores hoje em dia, bicho, que tem menos noção do que o macaco. Você não viu que o macaco lá tava dizendo que o travesti não era uma mulher? E os caras tiraram o acesso do macaco à internet, dizendo que o macaco foi influenciado negativamente pela internet. O macaco tá dizendo que o olho dele, que o céu é azul, né? Exato. Não, o macaco tá errado. Ou seja, o macaco tem mais noção de realidade do que a mulher dos doutores hoje em dia, né? O macaco, porra... Vive em uma bolha, né, Renata? O macaco que tá preso na bolha tem mais noção do que é um homem ou uma mulher, não é isso? Do que o traveco, né? E aí você se desencantou com a área acadêmica e... Não, eu sempre percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores pelo menos ainda tomavam banho e usavam sapato. Hoje em dia o pessoal parece craqueiro, pô. O cara de sandália havaiana, cheio de piolho, de micose, na Universidade Federal hoje em dia acabou. Inclusive esse negócio de BI, bacharelado em porra nenhuma, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula, ainda tinha analfabeto cotista, agora baixou mais o nível. Porque pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje o esquema do bacharelado em porra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, né? Exato. E os concursos lá são esquemas fechados, né? Isso hoje em dia é concurso público, magistratura. Qualquer concurso de magistério, qualquer curso que tenha uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia as universidades são aparelhos, né? Da esquerda, né? Como os tribunais, né? Sim. E como foi que você enxergou isso e rompeu essa bolha e criou outro caminho? Que aqui era uma merda? Eu sempre soube que isso aqui era uma merda. A questão é que... Eu achava que em outros lugares talvez não fosse merda, né? Aí depois que eu fui para os outros lugares, eu vi que eles pelo menos têm uma... Como tem um QI maior, o Brasil é o único país do mundo a o QI diminuir durante cinco décadas seguidas. Isso nunca aconteceu. O oposto do Lean Effect. Inclusive a gente conversa... Foi ano passado, foi o primeiro ano que o QI no Brasil diminuiu, não foi? Não. Durante 50 anos, todas as pesquisas indicam que todas as décadas o QI do Brasil caiu. Isso nunca aconteceu no Brasil. Inclusive tem referência no livro, isso tudo já é bem documentado. É o oposto do Lean Effect. Geralmente os países todos, quando enriquecem, o QI aumenta, porque as pessoas passam a estudar mais, tem acesso à comida e tal. Aqui no Brasil tem acontecido o oposto. Durante cinco décadas. Deixa eu te interromper um pouquinho para a gente voltar nesse tópico. Só para a Alain se apresentar. Se apresente um pouquinho, Alain. Se eu puder interromper, você disse que Alain era estudante, Alain é estudante, porra, Alain é executivo. Está quase aposentado já. Alain formou, já tem cinco ou seis anos. Já está com um portfólio do caralho. Já foi trabalhar em vários países no exterior. Alain está quase aposentado já. Alain é estudante, caralho. Alain entrou no Bitcoin, igual a Vitalik. Sabe como é que Vitalik entrou, o criador do Ethereum? Sabe como é que ele entrou no Bitcoin? Ele queria dinheiro, ganhar dinheiro fazendo qualquer porra na casa dele. E descobriu que tinha gente que pagava para fazer relatório e notícia. Foi assim que Alain começou. Escrevendo relatório e notícia para a Pantoja. Sabe quem é a Pantoja? Roberto Pantoja. Porra, ele faz os cursos... Roberto Pantoja. De Brasília, que tem curso. Tem 50, 100 mil pessoas pagando curso de marketing, de ganhar dinheiro e tal. Ah, sim, sei, 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 sei. Só que o cara desse, porra, ele não tem tempo de ficar lendo notícia para fazer resumo, mas ele botava lá para fazer isso. Alain recebeu salário para estudar Bitcoin, porra. Cinco, seis anos atrás. Está ruim? Não, está perfeito. Mas eu não disse que ele era estudante, não. Eu disse que ele estudou. Ele estudou. Se apresente aí, Alain, para a gente. Conte um pouquinho onde você é. Mas o Bitcoin foi lá em 2015, quando eu acompanhava sempre os sites de tecnologias, tentei fazer também contas nessas corretoras de investimentos, que na época o juros estava bem alto e era bem famoso a questão de investimentos em renda fixa. Certo. Só que antigamente era bem complicado você fazer alguma conta nessas corretoras. Hoje em dia eles pegam gato, cachorro, periquito, apagaio... E faz a conta. É, e faz a conta. Com um real você já pode investir. Antigamente não. Você tinha que demonstrar que você pelo menos tinha que ter 100 reais. E como... várias vezes, só que aí nunca acabou dando certo. Sim. E aí você seguiu estudando esse mercado, se encantou pelo Bitcoin. Sim. Inclusive tive até um episódio bem... que podia ter dado muito errado. Sempre pagava a primeira mensalidade da faculdade. E o resto não pagava. Aí ia ficar usando dinheiro para comprar Bitcoin. E aí no final eu pagava, mas cheguei a formar também com débito na universidade também. Você estudou aonde? Lá na Unifax. Então você pagava a primeira mensalidade do mês para fazer a matrícula. Isso, é porque aí você poderia estudar o ano todo sem pagar o restante. Para você continuar a sequência do semestre, aí você tinha que pagar o que está tudo. Então você investia em Bitcoin, lucrava com aquilo, no final do ano você quitava os 11 meses e aí fazia o mesmo ciclo do ano que vem. Aí primeiro foi pelo dinheiro, depois eu fui entendendo a ideia, o conceito geral. Foi ao mesmo tempo que eu também estava estudando escola austríaca, libertarianismo. Sim. Aí para mim foi bem natural. Entendi. É o seguinte, você conhece o conceito de VPL, valor presente líquido? Quando você vai fazer uma avaliação de se vale a pena ou não investir em alguma coisa, você tem que saber quanto é o retorno do dinheiro para você sem risco e se aquilo ali descontado o risco retorna mais ou menos, não é isso? Exatamente. É o valor presente líquido de um empreendimento qualquer. Só que também tem o valor presente líquido de dívida. Você pode enriquecer se endividando, não é isso? Pode, sim. Se eu lhe emprestar agora 12 milhões de reais sem juros para você me pagar daqui a 10 anos, imediatamente você enriqueceu. A diferença é que você botaria isso em qualquer lugar sem risco e você abalcanharia. O que a Alana acabou de contar foi que ele alavancou, que ele alavancou em Bitcoin num custo baixo, no estudo dele. Como é que ele fazia? Matriculava, pegava a primeira mensalidade, ele não pode ser expulso da universidade, passava seis meses sem pagar e depois negociava para pagar quando o Bitcoin subisse. E o Bitcoin agora está no menor preço desde 2020 exatamente por causa da questão da alavancagem. Porque da mesma maneira que várias pessoas podem comprar vários Bitcoins que eles não teriam condições de comprar com dívida, na hora que o preço baixa e você está alavancado com chamada de margem, esses Bitcoins são vendidos involuntariamente. Semana passada, quando começou essa queda, não sei se você acompanhou o projeto da Luna, inclusive eu fui lá no podcast do Fausto dizer que ia dar merda, que aquilo ali era mais perigoso que transar sem camisinha no brega. e a galera deu risada e tal, disse não, não sei o que. Foi o que aconteceu. Caiu milhões, viraram 600 reais, não é isso? Quando foi que vocês foram no podcast? Tem uns 60 dias, né? Tem uns 60 dias isso. O Renato fez a entrevista com o Fausto Botelho. Muita gente falou que a Luna ia dar merda, né? Mas muitos influencers estavam dizendo que era o futuro, né? Tudo vai dar merda. Por exemplo, como o Rayan lá falou, ah, o Bitcoin vai a zero. Beleza, tudo vai a zero. O planeta Terra um dia vai deixar de existir, nem que seja daqui a um bilhão de anos quando o Sol engolir a Terra. Você dizer quando vai acontecer. Essas pessoas todas que dizem que o Bitcoin vai a zero, essas pessoas são fraudes. Ou ela é fraude de culhão ou é fraude de cérebro. Se ele for fraude, se ele for um homem verdadeiramente, ele vai shortar. Ele vai vender, operar vendido. Porque se ele sabe que aquilo vai cair, ele pode aumentar mil vezes o patrimônio dele vendendo sem ter, não é isso? Perfeito. E se o cara de cabeça não fosse uma fraude, ele não diria isso. Então o cara, ele é uma fraude dos dois ou de pelo menos um só, não é isso? Isso. Tem uns obituários do Bitcoin. Tem milhares de pessoas que disseram que o Bitcoin vai cair. Agora, se você disse que o Bitcoin vai cair e não tem uma posição pública shortada, ou você é um covarde ou você não sabe o que você está falando. Exatamente. É muito fácil falar que vai cair e não se posicionar perante a isso, né? Por exemplo, Ted, se a gente souber amanhã que a ação da Petrobras vai a zero, essa informação tem valor? Tem valor. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Vendendo a informação. Você vai vender a quem? Eu estou lhe dizendo agora, vamos dizer que você tem a certeza absoluta agora que amanhã a Petrobras vai valer zero. Como é que você ganha dinheiro com essa informação? Você vai vender a quem? Eu vou operar vendido em Petrobras. Isso, pronto. Agora, para você operar vendido em Petrobras, você precisa alugar a ação de alguém, não é isso? Exatamente. Ou você vai no mercado de opções, você pode, por exemplo, comprar uma put, não é isso? Você pode comprar put ou vender calls, que é uma coisa mais complexa, mas a maneira simples de fazer isso no mercado de margin trading é você alugar ações de alguém, você vai pagar 2%, 3% para ficar com a ação do cara. Inclusive, a maioria das pessoas que tem ação não sabem disso. Você pode alugar a sua ação como se alugue um imóvel, a questão é que você vai perder a disponibilidade de comprar e vender ela. Você está vendendo a liquidez para alguém comprar e vender no seu lugar, não é isso? Isso. E normalmente ele vai deixar um outro patrimônio como ativo que na hora que aquela ação subir e ele estiver vendido vai ser automaticamente realizado para você receber a sua grana. E é exatamente por isso que o Bitcoin hoje, nessa semana, está no menor preço desde 2020. Porque várias empresas se alavancaram e nunca houve na história da humanidade de 95 mil Bitcoins serem vendidos em 30 horas como aconteceu com a Luna. Isso seria o que é valente hoje a uns 40 bancos centrais de médio porte e vender todo o ouro a qualquer preço em 24 horas. Ia acontecer o que com o preço do ouro? Ia cair e despencar. Pois é. É isso que está acontecendo com o Bitcoin. Inclusive, nós passamos por um tris do Bitcoin valer menos de 10 mil dólares. Porque, anteontem, a Luna perdeu 62 mil em Hackett. 62 milhões de dólares viraram um pó. Esses caras já tinham perdido 400 contos no esquema do Celsius. Os Celsius já tinham perdido 400 contos no esquema da Luna. Eles perderam mais de 62 milhões e foi por um tris que eles não tomaram mais uma liquidação forçada, mais um Hackett no MakerDAO. Se isso acontecesse, o Bitcoin podia ir abaixo de 10 mil dólares. Coisa que nunca aconteceu. Deixa eu... A gente está usando muitos termos técnicos aqui, pessoal, mas eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Só para exemplificar para a galera que está assistindo a gente, porque a galera que assistiu o nosso canal não tem tanto conhecimento de informação do que a gente está falando assim. Então, eu quero regredir um pouquinho. falando em Bitcoin, eu costumo usar como analogia no meu Instagram, por exemplo, a criação do Airbnb, a criação do Uber, enfim. O cara que criou o Uber, ele rodou o mundo inteiro e viu que o táxi era uma merda. Ele falou, porra, eu preciso de um serviço melhor de locomoção. O Uber nunca deu um dia de lucro. O Uber nunca deu e também nunca vai dar. O Uber é uma empresa do zumbi. Ele é filha do juros negativos. Ele está em expansão. Mas ele é criado para estar sempre em expansão. No dia que ele não tiver em expansão, ele deixa de existir. Ele nunca vai gerar fluxo de caixa. O Uber foi uma empresa criada para ser vendida. O valor que ele cria só vai poder ser capitalizado no dia que ele for adquirido por uma empresa que produz carros. Certo? Quando você compra um carro, você paga impostos? Paga. Se você fizer um carro em sua casa, você paga impostos? Não. A manutenção do carro é mais barata para você ou para a GM? Para a GM, claro. Então, o Uber não faz sentido quando o próprio dono do carro não é o fabricante, não é isso? Exatamente. O Uber foi criado para o Magic Acquisition. Ou para ele comprar ou para ele ser comprado por uma empresa de carros. Sim. Ele nunca vai dar lucro do maneira que está atualmente. O próprio diretor financeiro reconheceu isso na entrevista. Não, mas eu só estou usando o exemplo do Uber só para mostrar para a galera. Assim como o Airbnb, que o cara que criou o Airbnb rodou o mundo inteiro e viu que o serviço de hotel era uma merda e é muito caro e precisava de uma outra coisa para hospedar as pessoas no mundo inteiro. E assim como tem o criador do Bitcoin, que a gente não sabe o que é, quem é, quer dizer, existem várias hipóteses de pessoas que falam aí quem é o criador do Bitcoin, mas ele identificou, na visão de vocês que são entusiasta do Bitcoin, ele identificou esse esquema bancário no mundo inteiro e falou não, eu preciso criar uma maneira de isso daqui não ser usurpado pelas pessoas e por isso que o Bitcoin foi criado. Dá um pouquinho dessa palha, conta um pouquinho como foi essa história, esse início, ver quem é que tem mais afinidade para falar sobre.